O Pedro diz aqui, é o nosso orgulho de beja. As palavras das pessoas que dizem, e diz, pede a música, fui colher uma romã, mas essa não vamos ouvir. É uma moda alentijana. E sabes algum pedacinho? Sei, claro, posso tocar aqui rápido. Fui colher uma romã, estava madura no rango. Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo. Aquela mulher que eu amo, dei-lhe um aperto de mão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo. E o ramo caiu ao chão. Olha o que é que dizem os teus olhos. Temos que chegar à rua de emenda.